Olá amigos do curso Elétrica e Cia, aqui quem fala é o Alex Lima, vamos então começar o quadro do Jabá e hoje eu vou trazer novamente um assunto de muito debate que é sobre os sistemas fotovoltaico isolado, os famosos sistemas off-grid, os sistemas que não se conectam na rede da companhia elétrica, essa semana na nossa comunidade de alunos, nós debatemos um pouco sobre esse assunto e isso foi muito legal e aí eu quero mais uma vez falar sobre isso e a questão é, vale a pena fazer a instalação de um sistema isolado num local aonde há o fornecimento da companhia elétrica? Porque essa tem sido sempre a questão, sistema off-grid, sistema isolado, eles são recomendados aí para lugares realmente isolados onde a companhia elétrica não faz o fornecimento, mas muitos que estão em regiões não isolada, que tem o fornecimento da companhia elétrica, também optam por instalar sistemas isolados, sistema off-grid e a dúvida vem, mas será que isso vale a pena? Porque nós sabemos que os sistemas isolados, sistema off-grid, eles têm o grande gargalo que a gente costuma chamar aí na comunidade geral, na web, o gargalo que são as baterias, as baterias custam caras, elas têm que ser trocada de 4 em 4 anos, quando bem cuidada, senão é menor o tempo de vida e acaba não dando, não trazendo um retorno sobre o investimento. Toda vez que você começa a recuperar o dinheiro que você gastou nos equipamentos, já vem a hora de você trocar a bateria, então você fica elas por elas, zero a zero, não compensando. Mas isso eu posso dizer para vocês que não é bem assim, legal? Existem formas de se fazer uma instalação off-grid que você consegue abater aí 40, 50, 60% da sua demanda, do seu consumo, da sua conta de luz, obtendo um bom retorno sobre o investimento. E isso é necessário que você faça uma instalação off-grid enxuta. É o termo usado pelo pessoal, pelos alunos do curso, né? Você vai fazer um sistema enxuto. Como é que é esse sistema enxuto? Você usar a menor quantidade, usar a menor quantidade de baterias possível. Porque se o grande problema é a bateria que você tem que trocar de tempo em tempo, você tem que montar um sistema off-grid que venha te atender de uma maneira que você não tenha necessidade de usar a grandes quantidades de bateria. E aí você vai ter a nossa comunidade de off-grid aqui no Brasil, ela vem criando estratégia para justamente compensar. Tem gente que está colocando baterias de lítio, eu particularmente não gosto muito. Ela é muito eficiente, mas ela tem alguns perigos. Então, bateria de lítio, a menos que você já compre ela industrializada. Aí beleza, ok? Agora você mesmo montar, funciona, eu sei, mas é um pouco arriscado. Ela corre e tem que ter alguns... você tem que ter um profundo conhecimento técnico desse assunto, certo? Outra opção para isso é o pessoal usar super capacitores que vão segurar a carga na hora do tranco ali, na hora que você chamar uma carga pesada e não afetar a bateria, dando a bateria uma vida mais longa. É um excelente recurso. Qualquer hora eu posso trazer aqui um vídeo explicando como funciona. A gente pode fazer sim, sem problema nenhum, porque isso é usado em várias outras áreas, como geradores, sistemas de geradores, sistemas de competição de som em automóvel, enfim. É um recurso ótimo para colocar no sistema isolado também, tá? Mas uma que eu recomendo e trago isso no curso, ensinando os alunos, eu estou aqui com alguns materiais que eu usei para gravar as aulas do curso, tá? Que eu já estou subindo essas novas aulas para lá, para a área de membro. É você usar sistemas, né? Cujo você utiliza direto dos painéis fotovoltaicos, sem a necessidade de usar baterias. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, como por exemplo, um sistema de bombeamento de água, como é esse caso aqui. Essa é uma bomba sapo, de média potência, que consegue abastecer, que vem junto com esse drive solar, onde você consegue ligar os painéis direto nele e liga a bomba. Então, os painéis, os módulos fotovoltaicos que estão aí, que você instala, vai diretamente alimentar a bomba sapo, que é esse modelo que eu tenho aqui. Você não precisa de bateria. E você pode fazer uma instalação, um sistema, que no período da noite, que não há sol para poder alimentar o seu sistema, simplesmente você pode fazer lá uma chave de transferência, para você usar isso, havendo necessidade no período da noite e você não ficar na mão. Outra é você usar para uma situação mais leve, um bombeamento de água de menor capacidade, é usar essa bomba também 12 volts, que você pode ligar também o painel direto nele, fazendo algumas adaptações ou direto numa bateria, né? No caso, a ideia é não usar bateria, tá? Outra situação que você pode aliviar aí no seu banco de bateria, é usar ventilador de teto, tá? Igual tem esse modelo aqui comigo, que eu já gravei as aulas, tá? Esse aqui vai ficar com a gente. Essa semana eu instalei 5 num cliente, tá? Ficou top, gente. Eu fiz alguns vídeos, qualquer hora eu vou estar soltando aí no decorrer da semana a gravação. Então, iluminação, iluminação, lâmpadas LED, que funciona diretamente com 12 volts ou 24 volts e você consegue ligar os painéis direto, sem haver a necessidade de ter uma bateria. Como eu falei, é importante você ter uma quantidade mínima de bateria, para manter esses equipamentos funcionando no período noturno, certo? Então, o sistema de iluminação, existem várias soluções, principalmente para iluminação externa, em sítios, em áreas de piscina, você pode colocar luminárias de poste, existem luminárias de parede que você já vem com... ela já vem com uma placa pendurada nela, com uma bateria de lítio interna, você somente parafusa ela na parede ou num poste e você pode iluminar toda a área externa aí de uma residência com um espaço, né? De gourmet, ali de piscina, ou uma fazenda, ou até mesmo um sítio, uma área que necessite de iluminação noturna. Esse tipo de iluminação você encontra bastante no mercado livre, ela já vem internamente, né? Com as luminárias, já vem com baterias de lítio, com o próprio... um pequeno painel solar para manter essas baterias carregadas durante o dia e à noite fornecer a iluminação. E outras soluções que já estão surgindo para evitar o uso excessivo das baterias. A ideia é você enxugar o teu sistema usando um sistema com o mínimo de baterias possível. Geralmente o pessoal dimensiona a quantidade de bateria para o período noturno, onde ele vai precisar de ter uma lâmpada acesa, um ventilador ligado, a televisão, né? Onde você não vai ter a produção do sol ali naquele momento, tá? Então, é uma alternativa. O pessoal aí que está fazendo dessa forma, alguns, vários alunos do curso que optam pelo sistema isolado, eles estão fazendo dessa forma, usando aí no máximo duas baterias de 120, uma bateria de 220, e assim vai. Ele tem uma quantidade reduzida de baterias e ele mantém ali 40, 50, em alguns casos até 60% do consumo dele fora da rede elétrica, usando só num sistema como esse. Então, no debate, né? Eu sei que tem gente que acha que não vale a pena, geralmente o pessoal discorda, porque acha que o investimento é alto, porém, fazendo dessa forma, eu garanto a vocês, fazendo bem feito, dimensionando corretamente, você consegue chegar no ideal. Não tem como usar ar-condicionado, porque ar-condicionado roda, roda, mas você vai precisar de uma quantidade de baterias, principalmente à noite, que não vai ter sol. Algumas pessoas conseguem montar um sistema desse bem chuto, com poucas baterias, superdimensionando os painéis para poder manter o ar-condicionado ligado. É uma ótima opção. Também rola, mas só vai rolar de dia. À noite, o banco de bateria não vai ser o suficiente. Chuveiro elétrico, nem pensar, é uma corrente muito alta, tá? Aí a solução é você montar um sistema de aquecedor solar com boiler. Isso é importantíssimo para quem vai fazer esse tipo de instalação isolada, ele precisa também tirar o chuveiro elétrico. Então, o sistema de boiler, você praticamente alcança aí os 60% e tendo um retorno sobre investimento, porque você vai ter uma ou, no máximo, duas baterias para poder fazer a troca daí a quatro anos, se for o caso. Então, hoje, o sistema isolado vem se tornando cada vez mais viável, com a possibilidade enorme de você ter o retorno do investimento aí nesses longos de quatro, cinco, seis anos aí, com a economia na tarifa da conta de luz. Beleza, gente? Deixa aí o seu comentário do que você acha sobre isso. Eu sei que isso gera debate, vai ter gente que não concorda, porque ele prefere o OnGrid, principalmente os instaladores aí. Então, deixa o seu comentário aí, é sempre válido. Deixa aquele comentário educado, ainda que você discorde. Beleza, gente? E você que quer aprender tudo isso, olha aí, vou deixar o link aí com o nosso curso, para você estar se matriculando, aproveita uma promoção sensacional. Beleza, gente? Até amanhã, eu estou aqui de novo com novas dicas. Beleza, então, pessoal, olha aqui o Jabá bem rapidinho. Você que está assistindo o nosso vídeo aí no YouTube e quer fazer o curso, basta você descer. Aqui embaixo, na descrição, vai ter o link que vai direcionar você lá para fazer a matrícula. Se você estiver no celular, procura aí no seu celular os comentários. O primeiro comentário vai ter também aí o link do curso. Clicou, ele vai abrir a página que tem todas as informações, tá? Então, aqui tem tudo que falando sobre o curso, etc, etc. Você vai pegar as informações, se você já conhece tudo, você vai clicar aqui. Olha, sempre tem uma promoção, tá bom? Sempre põe promoção aí. Você vai clicar aqui, quero garantir minha vaga. Vai abrir a página da Hotmart. E aqui na Hotmart, você coloca o seu nome, escolhe aqui quantas vezes. Olha, por exemplo, essa promoção, 12 vezes de 38,97, tá? Clicou aqui, finalizou. Daqui a dois minutos, você recebe o seu login e senha para vir fazer o nosso curso. Está aí para vocês esse Jabá.